Para você, qual é o pai de verdade? O padrasto presente ou o pai biológico ausente? Uma grande questão que a gente vai ouvir as pessoas agora. Dia dos pais chegando e durante essa semana as pessoas aumentam a sua afinidade com essa pessoa tão importante. Mas como definir um pai de verdade? Para você, como é um pai verdadeiro? É um padrasto presente ou um pai biológico ausente? Um pai ou um padrasto tem que estar sempre presente na vida de um filho, na vida de uma criança, de um ser humano. Então a importância é muito grande que sempre esteja presente, tanto faz ser o pai como o padrasto. Como definir? Você já fez algumas definições, mas não definir um pai por completo. É, justamente aquele pai que está sempre presente na vida de seus filhos. Aquele que sempre está educando, aquele que está sempre dando o melhor, está sempre ensinando coisas boas. Então, eu acho que esse é o verdadeiro pai. Qual mensagem que você deixa para os pais? Eu desejo a todos um feliz dia dos pais, que seja um dia maravilhoso para todos. E que todo pai seja presente na vida de seus filhos. Eu só acho certo o pai sempre presente. Mesmo que seja separado, mas sempre presente, olhando, né? Porque padrasto é padrasto. Pai é pai, né? É diferente. É uma coisa que não se combina, é como se fosse uma água com óleo, né? Não se mistura. Para você, como você define um pai de verdade? O pai de verdade é aquele que toma conta, a responsabilidade, trata bem a esposa. E ser um bom marido, né? E o cara é responsável. E ter as suas obrigações de casa e assumir como pai, né? Um pai verdadeiro, né? Qual mensagem você deixa para os pais? Eu deixo a mensagem que todos aqueles amam sua mulher. Se não dá certo, separam. Mas nada de violência. Eu sou contra a violência, contra a mulher. Principalmente ela, se é a mais frágil. E sempre respeitar os direitos dela, né? O que ela quiser, a gente tem que aceitar. Não pode mudar. É o sistema dela, do jeito que ela é. Ela quer a sua opinião e tem que ser respeitada. Eu sou de acordo. Para você, o que é o pai de verdade? O padrasto presente ou um pai ausente? Um pai ausente. Um pai ausente é diferenciado, né? Porque está mais próximo do filho, vê o filho crescer, né? E tem padrasto que quando se ajunta com a mulher, já pega o filho já grande. Aí não tem convivência como um pai ausente tem. Na verdade, que um pai ausente, ele sabe como é os defeitos do filho. Ele dá carinho, presta mais atenção, né? E um padrasto, realmente ele não vai dar a atenção que o pai dá, tá entendendo? Para você, como você define um pai de verdade? Que ele seja mais compreendível com seus filhos, tá entendendo? Seja mais presente e seja amigo. Isso é um pai de verdade e um pai presente. Qual a mensagem que você deixa para os pais? A mensagem que eu deixo para os pais é que preste mais atenção nos filhos hoje em dia, né? Que hoje em dia não está para brincadeira o mundo, né? Principalmente em drogas. E que Deus abençoe todos os pais, né? E todas as mães também. Que abençoe saúde, paz, fartura, né? E sabedoria, que é o que mais importa. E saúde. Olha, eu fico em dúvida, sabe? Porque se o pai biológico é ausente, não está sendo um pai, né? E o padrasto, né? Que é um pai que está presente e está sendo um pai. É isso que eu penso. Como você define um pai de verdade? Que ama o filho, que não deixa faltar nada, né? Isso é que eu acho que é um pai, dá muito amor. Que é um pai que está em todas as horas, né? Assim, que o filho precisa, né? Isso é que é um pai de verdade, né? Mas pai só porque botou no mundo e não cuida? Não sei. Não sei dizer mesmo. Qual a mensagem que você deixa para os pais? Para todos os pais, que seja um pai de verdade, né? Que ame seus filhos, né? Isso é o que importa. Que ame mesmo seu filho, cuide dele. Isso que eu acho que é um pai de verdade. É o que eu desejo. Para todos os filhos, né? Para você, qual o pai verdadeiro? O padrasto presente ou o pai biológico ausente? O padrasto presente. Porque é o que dá amor e carinho, né? Pai é o que cria com amor. O pai biológico sendo ausente, ele não é pai? Ele não é pai. O pai é o que tem amor e carinho e está presente. Para você, como definir um pai verdadeiro? O pai verdadeiro é um pai que tem amor, tem carinho, tem prazer de ter seu filho. Ele é um pai amoroso, ele é um pai presente. Qual a mensagem que você deixa para os pais? Que os pais tenham mais um pouco de consciência, dêem mais amor e carinho aos seus filhos. Que na velhice, sempre quem acorde a gente é os filhos. E que os pais sejam muito felizes e um abraço a todos os pais. Eu acho que vai de cada pessoa, o que ela considera em si, né? Com as suas experiências. Eu acho que é mais uma pergunta mais pessoal. Entende? Mas na minha opinião, eu acho que pai é aquele que está mais presente na vida da pessoa. Porque ele está lá para preencher um espaço. Independentemente se é biológico ou não. Independentemente se seja biológico ou não. Ele está ali para... ele preenche um espaço na sua vida, sabe? Isso é muito bom. Você teve essa experiência? Sim, sim. Eu tenho... Acho que eu posso dizer que eu tenho três pais. Três pais diferentes. Eu tenho meu pai biológico, que ele não mora aqui. Ele mora em outra cidade, com outra família, mas é o meu pai. Tenho meu pai... Que ele é presente na minha vida, que é o meu avô. Ele é um pai que está lá todos os dias, presente. E sempre... Assim, ajuda, sabe? Ocupa um espaço na minha vida. E tem meu pai, que é padrasto. Que eu tenho um... Que esse é mais recente. Que é o meu pai... O marido da minha mãe. Então, eu acho que eu tenho uns três tipos, né? Para você, como definir um pai verdadeiro? Aquele que você ama. Aquele que te faz bem é o seu pai. Mesmo assim. Qual a mensagem que você deixa? Eu quero dizer que eu gosto muito dos meus pais, né? Tenho muito pai. E que eles são uma inspiração, de certa forma. Cada um tem uma coisa para ensinar para nós, né? Para mim, no caso. Para você, um pai de verdade. É um padrasto presente ou um pai biológico ausente? Olha, isso é assim. É tão complexo, né? Da gente definir. É muito complexo. Porque, às vezes, o pai, o padrasto presente, às vezes, funciona, né? Dá certo. É melhor. Mas, às vezes, também existem muitos problemas, né? Com o padrasto. Mas, fica difícil da gente definir. Logo, é uma questão de personalidade, né? Questão de personalidade. Para a gente definir quem é quem, o que é melhor, a gente não sabe. Só quem convive é que sabe, que pode dar essa definição certa. Como você define um pai de verdade? Bom, um pai presente. Um pai presente. Isso é que tem carinho, atenção. Não, assim, um pai presente financeiramente. Que isso aí não é pai, né? É assim que eu defino. Um pai presente, assim, com todo carinho, com atenção. Que realmente sinta a necessidade de um filho, de um pai. Qual a mensagem que você deixa para os pais? Que sejam mais responsáveis. Que a gente sabe que tem muitos pais que não têm muita responsabilidade, né? Que sejam mais responsáveis para com seus filhos. Pai é o que cria, não é o que faz. Já dizia aquela música, né? Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada.